Música Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft, tô aqui com Alan Fala galera, beleza? Com o Phelps E aí galera, Phelps falando E com a Celência Gamer Fala pessoal, beleza? Beleza galera, vamos dar continuidade a nossa série e bora lá Bora E olha só galera, acabou de mostrar Vamos mudar a ilha pra planície Então vamos começar aqui já direto e insanamente Aproveitar essa ilha Porque lá é onde a gente tem que tentar Achar as flores que faltam Pra cumprir o florista E também Oi? Trader Trader né? Que liga das esmeraldas A ligação ficou ruim Vai logo um de vocês aí mano Eu já tô aqui velho Parece que tem as flores, parece que tem as flores que a gente precisa Não vai mano, os cara fica brincando É mano, o Alan fica brincando Eu já falei pro Alan que o teletransporte das damas é do outro lado Nossa, mataram uma galinha aqui velho Ah, vocês estão de brinques hein É mano, mata os filhotes do galinhão mano Mano tem todas as flores que a gente precisa aqui Cadê velho? Plains Eita porra Eita, tem um XP bugado Pô, nasceu uns cavalos também ali Ah, aqui ó A Red Bush Aqui ó É, tem um monte Tem o Peony Tem todos que a gente precisa Ó, Rose Bush Minha nossa Minha nossa Pega tudo logo Porque na hora que mudar de ilha aqui ó O negócio vai ser rápido hein Alguém fica vendo Vai nos villagers Ver o que eles trocam Sim, eu tô aqui com eles Tô vendo Vão pegando as flores hein Eu também tô aqui já Ó, nove peixes Ó, um cara aqui que é oito melancias Ó, o cara O cara que é Véio, o cara que é tesoura véio Por três esmeraldas Eita cara Doze flechas Doze flechas Eu tenho seis Eu tenho seis Eu tenho cinco Eu tenho cinco flechas comigo agora Vem cá, vem cá, vem cá Ai meu Deus E eu Corre, corre, corre Vê se tem flechas em casa Vê se tem flechas em casa Eu acho que tem Eu deixei lá Eu deixei flechas lá Eu tenho cinco comigo aqui agora no inventário Cadê você? Eu tô aqui na área do Dos villagers Também tava aí Não achei você, cara Bem no meio aí Das casinhas Eu voltei pra casa Pra ver se tem mais Com certeza tem Em casa? É lá nos nossos baús, né? Ó, eu acho que o mapa Achei, achei Beleza Eu acho que o mapa resetou Porque tem muito villager agora, velho É, então É, só que são Doze flechas por uma esmeralda, né? É, mas é É alguma coisa A gente nem usa flecha, então Tem um outro aqui Que é 27 folhas de papel Por uma também Doze flechas Nossa, mas é muito, né? Ah, se bem que a gente Nem tava plantando Opa, não é 23 não Tem que ser 12 certinho, né? As flores faltavam só red bushes Eu peguei um monte aqui Vocês pegaram também Eu peguei só red bushes Eu vou ver aqui Se o que eu peguei É o completo Cadê? Cavalinho Atrás, atrás Eu sempre vejo errado Eu vou tentar levar Esse cavalo lá pra Ó, o outro Vem junto, casal Vem junto, cavalo Por favor Papel, velho Eita, nossa, aqui os itens Nossa, quantos itens? É, que a gente morreu tudo, né? Recuperei minha espadinha encantada, mano Cadê minha espadinha? Espadinha Ah, deixa eu ver se dá pra completar um florista Eu tô com uma espadinha aqui, ó Aqui, ó Pega ali Aqui é minha espadinha, mano Nossa, eu tô cheio de coisa aqui, velho 60 trigo, velho WTF, mano Alguém pegou o rose brush? Eu peguei Vem junto, faz aí Eu quero sair daqui, ó Me ajuda Alguém pegou peone? Portinho? Tem portinho, hein Aqui, ó Sai daqui, galinha Rombando Cara, eu peguei só quatro red brushes mesmo Bushes É, a gente precisa de mais duas e uma peone Alguém pegou peone? Não Não Precisa de mais duas red brushes Ou com que eu tenho mais duas? Não, não Mais duas, mais duas geral Então, peone Rose brush a gente conseguiu Deixa eu ver se são 16 mesmo Péssimo, 16 de casa Ah, ninguém pegou? Eu peguei, eu peguei Mas aí, tipo Não deu tempo de pegar tudo Faltou uma Caraca Aqui, ó Aqui, ó Manda aí A red brushes Vou mandar duas pra você Manda duas, só Que amarela tudo logo Não vai usar pra nada mesmo Cara, que mancada Devia estar com a melancia já no inventário e trocar com o tiozinho lá, véi É, então Mas também é cada item bizarro que eles querem, véi Ó, mas ele é preto aqui Você vai imaginar, né? Ela caiu Ela caiu Nossa É, não precisava mais Viu, aqui na floresta não vai ter nada, né? Não sei, pô Pode aparecer alguma coisa, mas normalmente não aparece nada A gente pode esperar anoitecer É Só Eu tô dando uma olhada Mas a gente tem alguma coisa que precise aí agora na forest? Ou é melhor fazer aquele esquema de cortar e voltar quando trocar de vinte? É melhor cortar, porque o que pode nascer aqui, supostamente, talvez seja slime Mas pelo que eu sei, é só no swamp É, viu? Mas pode nascer aqui, pode nascer aqui, sim Eu já olhei, quase ele inteiro aqui não tem nada, né? Sim E é de noite mesmo pra matar também os endermen Sim, é isso, a gente precisa mesmo Bom, galera, então ou nós vamos esperar trocar a ilha ou vamos esperar ficar de noite pra caçar os endermen, beleza? Então na hora que chegar esse horário, a gente volta Beleza Bom, galera, então chegou já de noite, não mudou a ilha, continua em planície Então bora lá, o que? Creeper Creeper, aí tá nóis Minha, nossa Porque a nossa intenção Ai, nossa Nossa Nossa, eu já nasci explodindo, mano Que isso? Onde que é esse, mano? Eu não sei Eita What the fuck, velho? É slime É slime, é slime Vamos ter que baixar o volume, velho Que isso? É slime, é slime Nossa, tem que ir subindo, velho Minha, mata ele Mata, mata, a gente precisa deles Pior que eu vou ter que baixar o volume também Nossa, ficou muito alto Muito alto esses slime, velho Matei Nossa, eu matei, ele se dividiu em vários meninos É, ele te divide Caramba, e agora pra eu pegar eles ali, velho? Velho, como é que eu saio daqui? Eu fui parar aqui dentro, velho Como é que eu saio daqui? Ah, aqui tem a parte Viu, esses slime mata, mata, né? Mata, mata Putz Como é que vai pegar eles? Cadê vocês? Ele tá matado aqui de cima E depois quando amanhecer a gente pega os itens Esse slime é aquele que a gente tá precisando? É, exatamente Nossa, que isso, velho Ai, me derrubaram aqui Vem ver, texidão Eu não tinha visto ainda Ai, já matei vários Tem bruxa, tem bruxa Cuidado Cuidado Tem slime, tem bruxa Nossa, cheio das coisas, hein? Meu Deus do céu Me ajuda aqui, alguém Vai, mata, mata Você caiu, velho? Eu caí Isso aqui fora Ah, então GG, mano Falou Sai, não bate no cara Tá dando certo, tá dando certo Eu já peguei vários aqui, velho A bruxa atrás de vocês A bruxa atrás de vocês Toma, toma Toma Boa A minha espada é encantada, velho É, mano, você é muito caçador, né? Nossa, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Eu também vou morrer Não, não quero perder minha armadura encantada Aqui, aqui Alguém abre o buraco Alguém abre o buraco, velho Eu tô ajudando Nossa, eu vou ir longe, velho Eu vou ir em cima da árvore Ah, meu Deus Ah, eu morri de que? Ai, quanto Meu Deus Eu vou morrer Consegui voltar, consegui voltar Peguei as coisas, Felps Peguei Ah, morri Entra, entra Nossa, eu crepe Meu Deus Deus do céu Que zona Tem que voltar lá Quantos slimes que precisa? Tem que voltar Pegar os itens, velho Só três, só três bolinhas Eu peguei seis Vou morrer Vou morrer com os slimes na mão Vem cá A bruxa Tem bruxa Mata a bruxa, velho Matei a bruxa Mata o esqueleto só Mata o esqueleto só Nossa, tem muito esqueleto, velho Entra, entra Ah, morri Eu vou ter que pegar meus itens de novo Vai, Felps Vai, Felps Quebra, mano Agora não dá Você entrou Quando entra não dá pra quebrar Nossa, eu não, Mike Aqui, pariu Vai, Felps Até a ovelha foi pro saco Vem, vem, vem Aqui eu fiz uma escadinha, Mike Vem, vem O que, velho? Eu quero meus itens, velho Pegaram meus itens Cadê? Entra, entra, entra Eita, porra Aqui, eu vou entrar Eu vou entrar Peraí Beleza Dez bolinhas de slime Tem, André, mano Eu vou olhar pra ele Mata, matei ele Aproveita Nossa Por isso que ele é tão frenético aqui, velho Eu peguei uma espada de diamante encarada de alguém Agora ela é minha É minha Eu tô com uma picareta de diamante É minha Eu troco, eu troco por uma espada Nossa 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 Ó, o Alan tava com todos os meus itens Que é arrombado, velho Vou matar esses filhotes dele também Nossa, não, não, não Alguém, alguém me dá uma espada Ó, arrombado Ah, alguém pegou meus itens Ah, Mike Eu peguei Eu peguei os itens do Felps Cadê o Felps? Eu tô aqui já Ó, quer que completa já Ou eu completa depois? Ok Espera um pouquinho Ó, eu tenho 10 slime aqui, bolinha Eu já consegui fazer aqui É que eu tinha pego Já eu tinha pego um pouco Era só 3, olha só Demorou tudo isso pra eu pegar 3 Caramba Eu tô com 4 aqui, ó É, então É muito fácil pegar quando você acha O Mike tá com uma calça rosinha Ô, Mike, ladrão Eu peguei de um pitolo Nossa, já vestiu Alguém me dá uma espada, mano Aqui, Felps Ó, eu dou uma espada Toma, Mike Ah, espada bicheira, mano É tua, velho, smite Como minha, velho Isso aqui é uma... Não, isso aqui é do excelência, velho A minha é de ferro Que eu? Você tá louco? Eu nem tinha coisa... Dá minha espada aí, arrombada Quem vai querer colocar o... De calça Master Brewer Master Brewer Pode colocar lá, mano Vai lá, vai lá Pode lá, vai lá Bom, então a gente vai conseguir, então, galera Completar mais um objetivo hoje Que é o Master Brewer Faltavam esses slimes que apareceram agora à noite Você viu que zona que foi pra conseguir esse troço? Caraca, velho Isso é louco É... Coloca lá, vai lá Aieeita Planes, planes, planes 浮ar Swamp, cara É, pode ter alguma coisa, sei lá Vamos ver, vai completar o Master Brewer Pode completar Nossa Eu já coloquei tudo, estou esperando Aiê. Quebra aqui alguém aqui, machado. Eu não tenho machado. Uma é 1200 machado. Me tenho, mas me roubaram. Aí, o Enderman tá vindo aqui. Opa, tamo lá. Boa, boa. É do outro lado. A Pauveta que tá de noite né véi. Sim... Cadê o Enderman? Nossa! Nossa! Cadê vocês véi. Eita, burtoco. Aranha, aranha. Nossa, tem dois Enermans ali, velho. Tô olhando pra um, velho. Aí tá vindo, tá vindo. Ó o barulho, o barulho. Vem cá, arrombadinho. Meu Deus, é muito feio o barulho desse bicho, cara. Eita, olha aqui, ó. Olha aqui. Você viu? Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Acendei ali, ó. Ó lá, ele tá querendo pular uma muralha lá, ó. Ali, ó. Tem um aí, ó. Isso, tá aí, ó. Tô batendo nele. Ui! Que susto. Tá aqui. Pega. Boa. Foi. Droppou, droppou. Droppou, droppou. Pega lá, pega lá. Eu vou pegar. Bate nele, hein. Minha nossa. Ele bugou aqui, velho. Ele bugou aqui, vamos bater nele. Tem mais, tem mais. Olha aqui. Tô olhando pra outro já. Matei, matei, matei. Morreu. Ah, fala sério, mano. Bom, agora é aquele momento que a gente espera de novo. Deixa eu dar uma volta aqui pela... Dá minha espada, mano. Aff, velho. Tô, tô. Isso aqui, ó. É de pedra? Olha a tua calça aqui, ó. Não é de pedra. Então não é. Não tá comigo. Aff, cara, é grosso, mano. Ó, o outro já roubou aí também. Aff, aff, aff. Ah, foi mal. Toma. Toma essa bosta. Nossa. Todo mundo grosso hoje, mano. Ó. Aquela arrombada, velho. É as de pedra, velho. What the fuck? É, mano. What the fuck, mano? What the fuck, mano? Bom, eu tô com o olho de Ender, mano. GG. GG. Pô, aqui tem flores diferenciadas, hein? Vê quanto... Vê quanto falta lá... Alguém. Opa! Plains, 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 plains. Nossa. Pega peone, pega peone, pega peone, pega peone. Que cor que é peone é? Pega o pio, mano. Rosinha. Ó, diamond. Boa. Rosinha? Peguei uma aqui. Mano, eu vou lá em casa pegar melancia pra trocar com esse arrombado aqui. Diamante? Quem ganhou diamante, hein? Quem? Fui, ó. Vê as trocas, vê as trocas, vê as trocas. Vê o que é diamante. Vou cumprir as trocas, peraí. Glow Orchid. Peone, peguei uma, hein? Pegou? Peguei. É isso, faltava uma. Só uma? É, só colocar lá e colocar todas as flores lá no funil. Maravilha. Alguém trocou flecha com o arrombado lá? Não. Deixa eu ver se ele aceita alguma coisa aqui. Nossa, se o cara aceitar semente, pronto. Queria as melancia pra trocar, mano? Ó, o bicho bugado aqui. Olha, ele quer ouro, hein? Ouro por esmeralda. É, ouro por esmeralda. Ele não quer diamante, não? Esmeralda? Ah, alguém quer gastar uma esmeralda? É só falar com esse cara aqui. Ô, mas... Olha o cavalo aqui dentro, véi, com cela? What the fuck? Fui eu que domestiquei ele, véi. Nooo, sai pra lá, mano. Só que ele não vai pra nossa cidade. Tá, peraí, eu quero... Ah, tem que colocar peone onde quer aqui o floriste? É, o floriste. Viu que falta... Tá com 15 peone? Floriste, floriste, floriste. Pra cá. Tá, eu tô com 39 melancia. Dá pra trocar com o cara por 4 esmeraldas. Então, tem que achar aqui. E flecha também. Tô com as flechas e a melancia. Cadê os arrombados agora? Boa! Tá ficando de noite, mano, ou de dia. Peone. Eu tenho 44 flechas. Tá ficando... Eu tenho 44 flechas. Tá de dia, tá ficando de dia. Completou aqui as 16 de cada um. Nossa, 17 de carvão por esmeralda. Ó, esse aqui que é livro, véi. Não dá pra pegar aqueles livros lá? Pode pegar. Livro... Ah, pode criar. Tem um que precisa de livro escrito, né? Vamos ver. Sim. Pega tudo aqueles livros. Já era. GG, conseguimos. Pô, como é que você pode trocar com o cara aqui? Tá escrito aqui, ó. Uma esmeralda e outra... Ah, não. Ele quer uma esmeralda e ele te dá as coisas depois, né? O primeiro é o que ele quer e o segundo é o que ele te dá. Nossa, véi. O cara aqui é 9 ouros. Esse cara aqui é meio folgadão, véi. Acho que eu vou matar ele. Onde vocês querem vir aqui colocar o florecho, eu posso pôr? Pode pôr, pode pôr. Mas não muda de ilha, não muda, não muda, não muda. É, por favor. É o padreco aqui, ó. O padreco. Pegou, pegou? Nossa, cara. Tem um cara que ele troca 8 esmeraldas por um olho de Enderman, cara. Nossa, peguei 15 esmeraldas já. Pronto, pronto. É o que a gente precisa. Minha nossa. Era só colocar isso aí lá. Você trocou os livros nossos? Ué, peraí. Tá bugando aqui. Ah, eu peguei 7. Ah, é, porque ele acaba, né? Tem uma hora que ele para. Quantos olhos de Enderman a gente precisa? 12. É, a gente tem 9. Putz, cara. Eu acho que vai ser mais um episódio que é boa série, mas 2 no máximo. Ele tá se peidando aqui. Conseguiu quantas esmeraldas, o Alan? 7. 7? Deixa eu ver quanto que precisa. 15. 15? É 15 ou 12? Deixa eu ver aqui. Vai, muda, muda, muda seu trade. 15, são 15. Coloca lá, Alan. Já deu? Ah, é. Não, o trade dele é gastar esmeralda para comprar coisa, então esquece. Não. Ó, o cara aqui aceita... Opa, florista completado, mano. Ó, esse cara aqui aceita 9 peixes para uma esmeralda. A gente não tem peixe raw. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem que ser cozido? Não, não. Raw. Ah, raw. Não, é cozido, cozido, cozido. É cozido, cozido, cozido. Olha o cara aqui, ó. Tem dois aqui. 7 carvons por uma esmeralda. Sim, sim. Se a gente tiver carvão, a gente pode fazer também. Deixa eu botar para cozinhar aqui, então. Tem que estar dentro da tela. Olha, esses daqui trocam esmeralda por roda. É, mas nem vale a pena, porque a gente precisa das esmeraldas para... É. Ah, tem que ser aquela madeira bruta para cozinhar, né, cara? A gente pode pegar aqui. Aqui nessa cidade está cheio de madeira bruta. Essas aqui, ó. Ah, vou pegar. Quero nem saber. Vou pegar, ó. É, pode pegar. É, Alan, junta lá as nossas esmeraldas com essas aí e vê quantas a gente tem. Tá. Tô indo para lá. Cara, peixe cozido tem que ser qual? O normal. Ah, só o normal? Só o normal. O pufferfish, por exemplo, não dá. Não, não vale. O pufferfish não asso. A gente tem quatro rawfish, então... Ah, não, pode ir qualquer peixe. Olha só, consegui duas aqui. Pode ser qualquer peixe. A gente tem onze esmeraldas. Falta pouco, então. Eu tenho duas aqui comigo porque eu troquei meu salmão. Pode ser qualquer peixe, ó, Mike. Tá. Vai ter que ser nove. Tem. Mas tem que ser cozido? Sim, tem que ser cozido. Mas eu acho que tem um... Esse pufferfish, acho que ele não cozinha, né? Só dois. Não, não cozinha. Falta só duas esmeraldas. Se alguém conseguir, beleza. Tô trocando por carvão aqui, peraí. Mas eu tô fazendo carvão primeiro. Se você vai conseguir. Ó, tem três ouros aqui. Dá pra trocar também. São nove ouros que ele quer. Ele precisa de nove. Minha nossa. Pois é. É, mano, ele adora ouros. Deu extentação, hein? Que? Tá, consegui... Cabeçudo. Cara, coal e charcoal, mesma coisa? Vê se ele aceita. Só colocar aí e vê. Putz, cara. Acho que ele não vai aceitar não, hein? É, acho que ele vai querer exatamente o que ele tá pedindo. Não, mas é que esse aqui aceitou, aceitava, tava escrito aqui o Cooked Fish. Eu coloquei salmão e deu certo, entendeu? Porque é a mesma família, vamos dizer assim. Mesma família de item. Bom, aqui tá de boa. Testa aí, ó. Trader. Não, mano, quantas esmeraldas eu preciso? Falta 15. É, 15. Falta duas. Nossa, tamo quase, véi. Ai, não pode trocar de ira. É só isso, véi. Coloca um pouco em cima também. Ai, caraca. Nossa, finalmente, cara. Nossa, esse aqui a gente andou, hein? Meu Deus. Papel. Papel não tem, né? Papel com cana de açúcar. Beleza. Conseguiu, Excelência? Não, tá fazendo lá ainda. Quanto que precisa? 17 carvão por uma esmeralda. 17? Aham. Aqui, ele tá bem aqui na frente. Peixe, 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 peixe. Você tem algum aí? Tenho, tenho cinco já. Ah, tá. Tem que esperar mesmo agora. Ah, peixe, quanto você tem? Você tem salmão aí, ó, Mike? Tem salmão. Aqui, ó. Tem um cara aqui que ele pega nove peixes cozidos por uma esmeralda. É, esse que eu tô falando. Eu tô com oito salmão. Eu tô com quatro Cooked Fish. Me dá um salmão. Salmão? Ó o outro aqui, ó. Ele dá três esmeraldas pra uma bookshelf. Não, não. Achei, achei salmão. Achei salmão. Tem oito aqui. Nossa. É o contrário, né? Cadê você? Eu tô aqui na ilha já. Tô voltando. Mas tá Cooked? Não. Ah, tem que tá Cooked. Ah, tem que tá Cooked? Deixa eu cozinhar aqui, então. Tá, eu tô com oito carvão. Vai logo, forno besta. Se for um desgraçado. Quanto salmão que a gente precisa... Nove. É, a gente precisa de... Eu tenho oito aqui. Se você me der mais um... Se você me der mais um... Dezesseis, né? Doze, doze. Se trocar de ilha, eu fico tão bravo. Vou ficar tão bravo. Nossa, vai ser forte. Ê, mano. Vocês vão ver o rage do Phelps. Minha, nossa. Nossa, cara. Hum, aqui não tem nada. Peraí, aqui na primeira. Treze. Quatorze. Vai, mano. Só três. Só mais três. Isso aqui vai aceitar esse charcoal aqui, né? É, então. Vamos ver se aceita. Tô com dois salmão cozidos, hein? Ah, não! Nossa, velho. Eu não acredito. Vai, vai, vai. Puta que pariu. Eu vou sair. Tchau, falou. Ah. Eu vou embora. E vai pra uma ilha bosta ainda, cara. Nossa, velho. Agora é esperar de novo. Ai, porra, viu? Nossa, que bosta, velho. Que bosta. É mesmo, velho. Bom, mas a gente, nesse episódio aqui, a gente já cumpriu o Florista. Master Brewer. Master Brewer. Olha o slime aqui. E faltava bem pouco... Ah, agora vai nascer essa porcaria que tudo é lugar agora, né? É, então. Puta que pariu. E faltava bem pouquinho, o quê? Duas esmeraldas pra gente conseguir completar o Trader, né? Sim. Sim, falta duas. Se a gente completasse isso daí... Só faltou... No próximo episódio a gente já podia ir pros boss lá, cara. É, então, porque a gente só falta os Endermen, que a gente pode pegar aqui de boa. E se a gente for no Nether, pronto. A gente pega todos os Blazes que precisa. Sim. Peraí, então... Então acho que o próximo mais um já era. Sim. Deixa eu ver aqui. E galera, sem querer dar muito spoiler da próxima série, mas a gente tá pensando em fazer uma série hardcore, galera, aqui em grupo, hein? Vai ser insano. Esse é fodão. Isso aí, mano. Vai ter que ir um cuidar do outro, porque se eu morrer, acaba sério pra todo mundo. É. Deixa eu matar aqui o carneiro. É você que morreu, né? Então... Nossa, cala a boca, Felps. Você que é o ruim aqui, então, né? Nossa! Essa foi... Eu senti que essa foi ofensiva, hein? Eu vi aqui e foi de graça mesmo. Vê aqui no notinha. Aí? Bom, deixa eu voltar aqui pra casa. Só tem as ovelhas aqui. Puta que pariu, tem muita ovelha aqui. Galera, é o seguinte. Aqui na ilha de Snow, a gente não tem nada pra fazer. Exatamente nada. Nada. Então, vamos recapitular aqui, ó, o que falta pra gente fazer. Né, ó. Falta aqui o florista. Na verdade, já tá feito. Tem que quebrar o baú aqui. Sim. Ou seja, todos os objetivos aqui do lado direito, já fizemos todos. Todos. Agora, então, falta aqui do lado esquerdo, né? Do meu, pelo menos. É... Vai faltar o trader. Falta mais quatro esmeraldas só. Era pra gente ter cumprido hoje, mas mudou de ilha. Ahn... O... Falta os olhos do Enderman. Que não tá difícil também. E depois os dois boss e acabou a série, beleza? Bom, galera. Então, vamos ficando por aqui. Já que no Snow não tem nada pra fazer. E talvez demore muito pra mudar. E talvez mude até pra uma ilha que a gente não precisa, beleza? Então, fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou. E até a próxima. Mike? Falou, pessoal. Até mais. Phelps? Muito obrigado a todos e fui. Então, é isso aí, galera. Valeu e fui. Falou. Falou.